Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Carro Silva, sejam bem-vindos ao meu canal trazendo mais um vídeo e para você que já me acompanha, seja bem-vindo, é um prazer ter você aqui novamente e se você ainda não me conhece, seja bem-vindo também já clica aqui no link para se inscrever no canal e ativa o sininho vídeo novo toda semana e hoje a gente vai estar fazendo uma pescaria então já vai se acomodando aí para acompanhar o vídeo e roda a vinheta então pessoal, olha, eu já tenho aqui a boia do anzol antigo e o próprio anzol e eu consegui lá na mata, na Sabiá, uma vara de anzol boa aqui de Sabiá, que é um material muito bom eu prefiro ela do que a vara de bambu porque a vara de bambu, ela é boa porque ela é leve e boia na água mas essa aqui é bem resistente, ela pode envergar que ela não quebra fácil ela estando em uma condição boa a minha que quebrou, a antiga era de bambu, aí quebrou mas olha só, eu vou estar ajeitando ela agora decascando ela, tirando a casca e cortando ela bem direitinho e vou mostrar para vocês todo o passo a passo então bora para o vídeo vou fazer aqui o primeiro processo e já já eu mostro para vocês pronto pessoal, aí eu consegui fazer a vara de anzol de pescaria aí olha como fica legal agora eu vou estar colocando aqui essa linha de 0,35 milímetros para a gente pegar o peixe ela resiste até 6,2 6,2 6,2 kg agora vamos colocar aqui para adicionar a boia e o anzol que estão aqui então bora fazer esse processo aqui pronto pessoal olha só, já coloquei aqui a linha olha, é importante que vocês aqui nessa parte de cima amarrem bem amarrado se vocês forem fazer quando vocês forem fazer o anzol de vocês aí vocês dão uma atenção bem dada aqui em cima para ficar bem arrochadinho agora eu vou estar colocando a boia e o anzol e o anzol aqui na linha tá bom e a boia pessoal eu gosto de usar pedaço de sandálio sabe esses quadradinhos assim você coloca passa como se fosse um furo de uma agulha assim em zigue-zague um enfia aqui e depois passa aqui tá bom assim olha desse jeito aqui que eu estou falando para vocês enfia a linha aí depois você coloca a linha aqui para sair desse outro lado que vai ficar assim olha só olha só consegui ficou do tamanho bom para pescar coloquei a boia do jeito que eu falei para vocês e já já a gente está indo quando o sol der uma esfriada que por enquanto está muito quente mas já já daqui a alguns minutos a gente vai estar indo eu vou estar mostrando tudo para vocês tá bom vamos pegar um peixe e para você que está acompanhando o vídeo já vai deixando seu like que ajuda muito no canal e compartilha também tá bom não esquece de se inscrever clica no botão se inscrever e rumo aos mil inscritos olha a maneira ali então pessoal já já eu volto olha pessoal já estou aqui equipado para colocar o celular para gravar para vocês e aqui já está pronto o anzol que eu fiz ali já tem as discos olha só o aneiro ali o aneiro menino bonito e pai então vamos que vamos pegar o caminho da viagem então pessoal hoje o dia está bem bonito tenho gravado a primeira parte para vocês do vídeo mas infelizmente o celular deu problema aqui o celular veio para dar chute e infelizmente né pessoal aconteceu mas eu voltei aqui em casa para pegar o chapéu de pesca né porque eu não vou ficar no sol mas eu vou gravar para vocês tudo de novo a nossa viagem do caminho então já vai deixando o like aí para ajudar no canal rumo aos 200 inscritos né a gente está quase chegando a nossa meta de mil inscritos então se você é novo por aqui já se inscreve olha só estamos no caminho do açude ali é o chiqueiro das porcas e pai deu uma limpeza aqui então na primeira parte do vídeo pessoal eu deixo lá para baixo com o suporte para gravar o vídeo o tripé e os anzol pessoal eu levei o anzol a azisca e o balde os cachorros estão lá latindo com o saguim mas vamos que vamos pessoal e aqui é o lugar que a gente vai pescar e o tripé vocês veem que aqui tem sombra o tripé está ali eu vou colocar no tripé o celular e vou gravar para vocês um pouco da pescaria tá bom pessoal então vamos ver se a gente vai pegar alguma coisa acompanha o vídeo aí e 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 aí agora a gente vai e aí tá vendo bem claro algumas tilápia algumas tilápia pequenininha e foi isso pessoal então pessoal esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado se você gostou não esquece de deixar seu like para ajudar o canal se inscreva clicando aqui no botãozinho para a gente chegar nossa marca de mil inscritos e até o próximo vídeo pessoal fiquem com Deus tchau tchau